Olá pessoal do YouTube, boa tarde. Onde estavam assistindo Masterchef e onde foi eles fazendo empada. Aí hoje amanheceu todo mundo aqui em casa querendo empada. Então eu vou fazer as empadas aqui e vou mostrar a vocês como é que eu faço a minha empada. Tá ok? Vou mostrar a vocês o primeiro passo, o que é que eu faço. Tentaram fazer a receita da lasanha da rovó? Eu fiz, todo mundo gostou. Então vê se vocês fazem aí que é muito boa aquela lasanha. Então pessoal, o primeiro passo aqui da minha empada é o seguinte, eu pego o peito de frango e ponho para cozinhar só com um tabletezinho de caldo quinó de galinha. Eu cozinho eles aqui, tiro daqui para deixar bem escorridinho, entendeu? Pego, que eu vou desfiar ele todinho aqui. Vou desfiar, depois aqui vem os temperos para fazer o recheio aqui, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer a minha empada do jeito que eu costumo fazer. Não suporto balançar na panela de pressão porque fica uns pedaços um pouco grandes. Bate no liquidificador, pior. Eu sou aqui, ó. Faço isso aqui, bem machucadinho. Eu faço o seguinte, eu faço isso. Eu quebro ele todinho assim na mão porque além do tempero pegar bem, ó, ó como é que ele fica, bem mastigadinho. Não gosto de bater na panela de pressão porque eu não acho que o recheio fica legal. Então, todo mundo tem uma forma de fazer, essa é a minha. E vocês aí, gostam de assistir Masterchef? Ah, eu amo. Eu amo assistir Masterchef. E já escolho o meu candidato para ganhar. Entendeu? Não percam Masterchef. Adoro assistir. Eita, meu Deus. Não é brincadeira não participar daquilo, viu? A pressão de jacã, de fogaça, misericórdia. Precisa ter muita paciência e sangue na veia para suportar aquilo ali. Já terminei de desfriar o frango. Eu agora já cortei a cebola para fazer o recheio. A cebola já está toda aqui picada. Mais ou menos, uma cebola grande. Vou colocar o óleo. Mais ou menos umas três colheres de sopa. Mas como eu já tenho prática, eu não meço não. Entendeu? Vou botar aqui para rechear. E vou deixar a cebola murchar. Entendeu? E vamos nós lá. Vou pegar aqui um tempero que eu vou precisar dele. Eu não sei se é um, se é dois. Vamos ver lá. Deixa rechear. Deixa eu pegar a minha coxinha aqui, que eu gosto de mexer com ela. Recheando ali a cebola, um alho, para depois eu botar o resto dos outros temperos. Eu apaguei a panela do fogo e liguei uma que não estava o fogo. Agora você analisa como é que eu estou, viu? Analisa aí. Aí depois eu parto para a massa. Para me mexer o mesmo. Solta a minha colher, criatura. Solta a colher, minha filha. Daqui a pouco ele recheia aí. Deixa rechear. Vai. Agora a cebola já está murcha. Eu vou botar o recheio para rechear bastante aqui. Se desse jeito você não parto mexer, não pode? Ó. Vou colocar meu chácerzinho de frango. O que? Páprica doce. Uma colherzinha só para dar um pequeno sabor. Deixa eu ver se é páprica mesmo. É. Ó. Deixa eu mexer aí. Com licença. Ela vai rechear bem aqui. Depois eu vou experimentar o sal, se está bom. Se vocês tiveram uma receita, assim, que seja diferente da minha, pode dizer aí que eu amo fazer as coisas também. Quando as pessoas... É. Para ver... Para fazer diferente, né? Para mudar um pouco a receita, mudar um pouco as coisas. Eu gosto muito. De mudar. O recheiozinho verde. Botar bem pouquinho. Só para dar um pouco de sabor. Entendeu? Viu o vídeo da lasanha? Viu a dica que eu dei aí, ó. De congelar o temperinho verde. Entendeu? Quenta nessa vazia. Eu faço o mesmo processo. Tanto com o quinto, como com o... A cebolinha. Bora, porque isso aqui não pode ficar muito fora da geladeira. Vou colocar na geladeira, porque não pode ficar. Tirou do congelador, tem que colocar imediatamente. Porque aqui ele leva meses, assim, sem perder. Eu já não aguentava mais. Perder. Quenta e cebolinha aqui dentro de casa. Tá vendo aí, pessoal? Ó, como é que ele fica. Vou pegar um pouquinho aqui, vô. Me dá um pouquinho aí. Tá bom. Minha mão tá limpa. Eita, derrubou tudo, vô. Meu Deus do céu, Nicole. Nicole, você é insuportável quanto você quer, viu? Vai, pega aqui. Será que você não sabe pegar um pedaço de coisa na... Bora, menina. Tu tá com pena de pegar o nojo. Hum, tá bom, viu? Eu vou botar um pouco de creme de leite, sempre eu volto. Mas eu vou botar na massa o creme de leite e o requeijão aqui. Hum, me dá um pouquinho aí, vô. Meu Deus do céu, vai começar. Vai começar a agonia. Ê, vou comer aqui, viu? Daqui a pouco eu volto. Eu vou desligar que já tá pronto e vou partir pra massa. A massa é o seguinte. É 250 gramas de margarina ou manteiga. Mas margarina e manteiga, pra massa, é a mesma coisa. Um ovo e uma caixinha de creme de leite pra fazer a massa. Vamos lá. Deixa eu abrir logo aqui. A gente tá aberta. O meu piracanjuba, que eu adoro essa marra. É. Agora, vamos lá. Pegar a margarina. Misericórdia. Nicolio, desse jeito eu não posso trabalhar. Tenho que filmar. Oxi, tem filme assim, é? Em cima das pessoas desse jeito. E uma gema. Não é o ovo inteiro, não. É uma gema. Uma gema. Ó, só a gema. E aí, ó. É mexer bastante. Bastante mesmo. Mistura a gema com a manteiga. Ó. Mistura bastante. Troquei de colher. Porque eu gosto mais dessas colheres que mexem bastante. Não gosto dessas colheres que ficam caindo. Não gosto de colher que eu segurava ela forte aqui e ela vai. Ó. Feito isso com, ó. O creme de leite. E aí, vamos incorporar isso aqui, ó. Mexer bastante. Ó. Até misturar tudo. Os três ingredientes. O ponto é é. Você vê que tá todo misturado. Eu, porque gosto de fazer minhas coisas bem batidas. Entendeu? Adoro bater bastante. Mas com os apressados, aqui já tá no ponto. Vamos entrar na farinha de trigo. A farinha de trigo não é medida. Porque a farinha de trigo, você vai colocando até a massa soltar das mãos. Soltou das mãos, tá boa. Aqui, ó. Como ela fica, ó. Bem incorporada. Bem misturada. Então, lá vai agora a farinha de trigo. Vamos botando. Eu tô aqui com a colher, mas depois vai ter que partir pra mão. Ó. Vou ter que ir pra mão grande mesmo. Porque aqui, ó. Com a mão, você vai se sentindo o ponto. Ó. Mais farinha de trigo. O ponto é soltar da mão. Soltou da mão, tá bom. Não tem ciência, não. E vocês? Qual o recheio preferido de vocês de empadra? Tem vários recheios, né? Aqui em casa mesmo a gente usa mais. O frango. Carne eu não gosto, não. Palmito é bom. Não, cara, eu não gosto de fazer com a banana da terra. Eu gosto de fazer com só a carne seca. Uma carne seca também é muito boa. Bem trituradinha, viu? Bacalhau, né, vô? Ah, vem, Maria. Bacalhau é primeiro lugar. Não sei se é porque eu amo bacalhau. Ela tá quase dando ponto aí, tá vendo? Ela tá quase soltando da minha mão. Não, eu... Me perguntaram uma vez onde era que eu tinha nascido. Eu nasci em Morro de Chapéu, mas eu fui criada aqui em Feira de Santana. Porque meu pai, quando veio pra aqui pra feira pra morar, que trouxe a família, eu tinha dois anos. E daí, pronto. Cresci aqui. Aí depois já de muito tempo, né? Eu mori um tempo em Salvador. E agora eu tô definitivamente aqui em Feira. Até o dia que Deus permitir e quiser. Aí, ó, Nicola, a massa já está boa. Tá vendo, ó? Ó. Tá no ponto de encher as forminhas. Esse é o ponto da massa. Soltou da mão. Da mão, tá bom. Agora aqui, ó. O mais difícil é fazer isso aqui. Pra quem não tem prática, ó. Fez isso. A massa não pode ser grossa. Eu não gosto da massa grossa. Eu gosto da massa um pouco fina. Entendeu? Ó. Aí depois que tiver todas prontas, aí coloca o recheio. Ó. E tem outro método também de enrolar. Tem pessoas que usam método diferente. Já tem outros que usam de um jeito. Tem outros que usam de um jeito. O meu é esse. E eu faço rápido. Ó. Aí quando eu preencher todas, aí eu venho e mostro a vocês como é o que eu coloco o recheio. Que eu ainda vou botar ainda o requeijão cremoso no recheio. Que eu não coloquei ainda, que eu tô esperando esfriar. Eu venho aqui porque é tanta forminha pra preencher. Não gosto que eles me ajudem, que não preenchem certo. Bota massa grossa demais. E eu não gosto de empada que só vê massa, não. Eu gosto de empada pra ver recheio. Não gosto de empada pra ver massa, não. Pessoal, terminei de preencher as forminhas. Eu agora já vou pegar o recheio. Eu vou acrescentar o requeijão cremoso. Eu não gosto de recheio ressecado. Eu gosto de recheio que ele fique úmido. Molhadinho. Entendeu? Então, vamos nós lá. Vou misturar aqui. Vou refeixar um cremoso. Ó. Ele pra misturar bem, eu gosto de fazer minhas coisas tudo com a mão. Tudo com a mão, porque ele fica todo misturadinho. Ó. Ó. Tá vendo, ó? A gente já sente ele molinho, entendeu? Vai quente ainda. Ó como ele fica, ó. Úmidozinho, tá vendo, ó? Ó. Ele não fica ressecado. Fica muito bom com o requeijão. Começar a colocar o recheio. Ó. O meu recheio sempre é um pouco generoso. Entendeu? Ó. Ó. Pegou aqui, ó. Coloca aqui na cambuquinha. De novo. Mais uma vez. Ó. Já coloquei o recheio em todas. E agora vou fazer, vou tampar. Pego uma quantidade de massa. Aqui, mais ou menos isso, ó. Passo assim na mão, entendeu? Ó. Abro ela todinha na mão. É um pouco demorado, mas vale a pena. Ó. Abro ela todinha na mão. Pego a empada e faço isso, ó. Ó. E aperto. Quando eu aperto, ela já sai tampada. Limpa as bordazinhas. E eu prendo assim, ó. Ó. Ó como é que eu prendo, ó. Pra ela não soltar a tampa, ó. Ó. Tá vendo? É assim que fica. Quando eu tampar todas, aí eu mostro a vocês eu passando a gema de ovo pra poder levar ao forno. Ó. A tampinha também não pode ser muito grossa. Pegou aqui, ó. Fez isso, ó. Fez isso, apertou. Apertou. Ela já sai tampadinha. Entendeu? Ó. Aí aqui, ó. É só apertar as bordas. Pra o recheio não sair e também a tampinha não abrir. Ô minha coisa gotosa. Mamãe não pode dar não. Olha, colheu um pouquinho de... De... Não. De frango? Não. Ô meu Deus. Mamãe não pode dar empada a você não, meu príncipe. Ô minha nossa senhora, mamãe. As empadas já estão quase tampadas. Daqui a pouco eu mostro a vocês que eu vou pincelar e levar ao forno. Depois de assado aí vocês vão ver o resultado. Viu? Agora imagine a gula de Nicole. Essas empadas é pra ela. Eu já enchi uma forma grande. Não deu, vou botar nessa. Ela ainda me disse que era pouco empada. É bom uma coisa dessa? Ave Maria. Eu agora vou pegar pra pincelar minhas empadas. Eu tô usando um ovo de quintal porque a gema é bem forte e as empadas ficam com a cor linda. Agora vou bater bastante pra pincelar minhas empadas. O meu forno já tá ligado. Eu geralmente boto 180 graus, mais ou menos 15 a 20 minutos. Dá pra ela assar bonitinha. Deixa eu bater aqui. Eu gosto dela bem batidinha. Pra ela ficar um pouco líquida. E é só fazer isso aqui, ó. Ó, ó. Pincelar elas todinhas. Entendeu? Aqui, ó. Uma por uma. Olha aí, pessoal. Já pincelei todas. E agora vou colocar no forno que meu forno já está pré-aquecido. Aqui, ó. Tô colocando no forno. Prendi a outra aqui. E vamos esperar agora assar. Tá bom? Já chegou o tempo que assou. Eu agora vou tirar do forno. Quando esfriar eu vou desenformar e vou mostrar pra vocês. Tá bom? Aqui, ó. Olha aí, pessoal. Acabei de tirar do forno. O recheio dentro. Como é que ela fica? A massinha bem fina. E uma fechadinha, ó. A tampa não solta. Daquela forma que eu ensinei a vocês. E aí? Suba ou não suba pro mezanino? Ah, eu subo. Porque a minha tá boa. Tchau. Tchau. Tchau.